Olá aluno, meu nome é André Gualtier e seja muito bem-vindo. O direito é produto de um determinado tempo e de uma determinada cultura. Isso significa que ele sempre se modifica quando a sociedade se modifica. É isso que vemos no atual estágio do direito, uma sociedade na qual a tecnologia desempenha um papel fundamental como nunca na história, produzindo um direito em que as questões tecnológicas adquirem também uma relevância fundamental. Vivemos um período do desenvolvimento humano que Luciano Floridi chama de hiperhistória, que se caracteriza por uma dependência por parte das pessoas e da sociedade em geral em relação às tecnologias de informação e comunicação, como os computadores, os smartphones, a internet e as redes sociais. Basta pararmos para pensar sobre o nosso modo de vida atual. Seria possível pensar nele sem a presença da tecnologia? Parece que não. Nos comunicamos a todo momento por WhatsApp, utilizamos a internet para obter informações variadas, para fazer compras e investimentos. Usamos as redes sociais para nos mantermos em contato com familiares e amigos, mas também profissionalmente, para divulgarmos a nossa marca pessoal, para fazermos negócios. Toda a sociedade hoje funciona também com base em tecnologias de informação e comunicação. Muitos serviços públicos já estão conectados à internet. As compras, em geral, são cada vez mais realizadas através de plataformas digitais. Os serviços bancários estão se digitalizando rapidamente. O marketing já é, em sua maior parte, digital. Os mais variados tipos de serviços hoje são oferecidos na internet. Toda essa mudança se deve a inovações tecnológicas por conta do desenvolvimento das chamadas tecnologias de informação e comunicação, como os computadores e os telefones celulares. Hoje, quase toda pessoa tem pelo menos um smartphone, que acompanha em todos os lugares que ela vai. Os smartphones, afirma o empresário entusiasta da tecnologia Elon Musk, já são uma espécie de extensão do corpo humano. Nesse sentido, já somos como os ciborgues, isto é, um ser cujo corpo biológico é integrado com máquinas. Tecnologias desse tipo produziram uma revolução no modo de vida das sociedades humanas, fazendo com que os dados passem a ser um fator fundamental no seu funcionamento. Basta nos lembrarmos de quantas informações sobre a nossa vida podem ser encontradas na internet, nas redes sociais das quais participamos, pelas compras que fazemos online. Dá para imaginar a quantidade de informações que esse modelo produz a cada minuto? Por tudo isso, vivemos hoje numa sociedade que tem sido chamada de sociedade da informação, ou sociedade orientada por dados, data-driven society, ou sociedade do capitalismo de vigilância. Os nomes variam de acordo com os autores e a percepção, Hora mais positiva, hora mais negativa, que cada um tem a respeito desse fenômeno. Mas o certo é que se trata de uma sociedade em que o fator de produção são os dados. Da mesma forma em que no passado havia tecnologias que funcionavam a partir da posse da terra, ou da posse da maior quantidade de metais preciosos, atualmente a economia funciona a partir da posse de bancos de dados, a partir dos quais é possível tomar decisões. Esse desenvolvimento se iniciou com a popularização da internet, no final dos anos 90, com a internet chegando na casa das pessoas. Isso deu início ao desenvolvimento de uma série de negócios que passaram a ser chamados de economia da internet. Empresas como Apple e Microsoft foram algumas das precursoras nessa fase. Em meados dos anos 2000, a economia da internet se consolida. Empresas como Apple e Microsoft se tornam ainda mais importantes. Mas surgem outras empresas, que passam a ser conhecidas, ao lado dessas duas, como Big Techs. Estamos falando da Amazon, que revolucionou o varejo com o uso da internet e de algoritmos de recomendação de produtos. Do Google, que dominou o mercado dos buscadores na internet e da publicidade digital. E do Facebook, que popularizou a rede social como instrumento de discussão, informação e marketing. Na última década, passamos por um processo conhecido como digitalização, que significa a adoção de tecnologias de informação e comunicação em todos os setores econômicos. Inclusive, os mais tradicionais. Assim, é possível falar numa digitalização da agricultura, dos setores de saúde e financeiro, bem como da administração pública. O setor jurídico, evidentemente, não tem como ficar de fora desse novo modelo. O surgimento das Law Techs deve, portanto, ser visto como uma das manifestações desse novo modelo social e econômico baseado nos dados dentro do direito. Todo esse modelo depende de dados que são coletados sem interrupção e são utilizados por governos, empresas e outras instituições para fazer previsões a respeito do comportamento de indivíduos, para avaliar os riscos de determinadas medidas e para, de forma geral, tomar decisões de maneira mais eficiente. Tomar uma decisão em qualquer área da vida é um processo complexo que envolve a reunião de diferentes tipos de informação que precisam ser avaliadas, ponderadas, para que daí saia uma linha de ação. A tomada de decisão é algo que sempre fez parte da vida humana. Mas o que seria uma boa decisão? Como chegar a ela? Você preferiria tomar uma decisão a partir de um conjunto menor ou maior de informações? Em regra, quanto mais informações nós temos, melhores chances também nós temos de tomar uma boa decisão. Informação, portanto, é poder. Daí porque o Big Data, isto é, uma quantidade e variedade de dados impossível de estimar e que são processados de forma muito rápida, é importante para o aumento da produtividade e da eficiência e, por isso, tem sido adotado pelos mais diversos setores da vida econômica. Se quanto maior o nível de informação que eu tenho, melhores decisões eu posso tomar, a utilização do Big Data resulta num aumento da eficiência, numa série de escolhas estimativas e linhas de ação que as pessoas e as empresas precisam ao longo da sua existência. Em síntese, estamos falando de como lidar com a incerteza, com o risco. Com o Big Data, nossa capacidade de determinar que eventos ou que comportamentos são previsíveis e, portanto, podem ser antecipados, aumenta bastante. Associado à inteligência artificial, o Big Data permite a otimização de processos, levando a um aumento brutal na eficiência dos negócios. Isso faz com que cada setor econômico se torne também um ecossistema de dados, que passam a ser utilizados de acordo com as necessidades e prioridades de cada área específica. Assim, temos o ecossistema financeiro, o de saúde, o do setor público, só para citar alguns. O setor jurídico também tem adotado essas tecnologias que, como veremos, podem ser muito úteis para o aumento de eficiência e produtividade e para a criação de novas oportunidades de negócio. É isso, muito obrigado e até a próxima!